E agora sim, Marcelo Felipe Sampaio, cineasta, hein? O homem das telas aqui da região do ABC, Marcelo, seja bem-vindo. Muito legal recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço. Muito bacana mesmo. O Marcelo é de Diadema? Sim, morei 32 anos em Diadema, mas hoje moro no Rui de Ramos. Morador do Rui de Ramos. Morador do Rui de Ramos. De São Bernardo. São Bernardo. Ele que está com um documentário. Tem um que será exibido na ECO-TV. Você trouxe esse documentário? Sim, sim. Esse documentário chama La Plata e Riuí, Enterros e Guardados, que fala sobre os enterros e guardados da Guerra do Paraguai. Nós separamos, já tem um trailer do documentário. Que gentilmente ele cedeu e será exibido aqui na ECO-TV. Vou colocar o clipe do La Plata. Isso. Aí você vai comentar esse documentário. Que é de quando, Marcelo? Eu finalizei em 2016, mas o start da produção começou em 2014. Mas antes disso, a gente fez um curta chamado O Guardado. Inclusive, está no YouTube esse curta chamado O Guardado. E a gente conseguiu exibir esse filme no mundo inteiro. Conseguimos exibir em Nova York, Londres, em vários lugares do mundo. Que bacana. Inclusive no Cine Tribleca, do Robert De Niro, em Nova York. Não é fraco não, hein? Foi muito bacana, muito bacana e muito gratificante também. Eu fiz esse filme junto com o meu amigo Paulo Alvarenga, que é cineasta e mora no Mato Grosso do Sul. Há quanto tempo cineasta, Marcelo? Ah, desde mais ou menos 18 anos. Na realidade, eu entrei para a arte através da música, né? Eu tinha duas bandas, uma banda chamada Negócios à Parte, tá? Um abração pessoal do Negócios à Parte. E uma banda chamada Pai Urso. E nessa banda, mais ou menos em 2000, a gente começou a fazer umas vídeos e exposições no fundo do palco. Então a gente tocava fazendo o sync junto com o filme, né? E nessa época eu comecei a estudar audiovisual, né? Comecei a trabalhar com filmes. A gente usava trechos do filme Pixote, do Héctor Babenco, que inclusive o Fernando Ramos da Silva era lá de Diadema, né? Que foi assassinado, né? E a gente fazia esses cortes e tocava ao vivo junto com a sincronia do filme. E a partir desse momento, há 18 anos atrás, eu comecei a trabalhar com cinema, né? E aí fiz o primeiro curta e não parei mais. Mas alguém achou que eu era bom, né? Comecei a trabalhar em várias produtoras. Depois trabalhei na Big Bonsai. Fiz trabalho para o O2, para o O2 Filmes. Aí virei publicitário, né? Então, é um caminho comum, não é? Normalmente quem faz cinema também vai ali no mercado publicitário, comerciais. Sim, sim. Porque é uma fonte também de renda, enfim. Sim, com certeza. Tem uma história engraçada aqui do Stanley Kubrick, né? Ele ficava impressionado com os comerciais da Nescafé. Ele falava como que o cara consegue passar uma mensagem em 30 segundos num comercial da Nescafé. E depois descobriu quem fazia os comerciais da Nescafé na época. Era o Fellini, que também trabalhava com publicidade. Cineasta. Cineasta italiano. Você disse aqui que te acharam bom, não. Você realmente manda muito bem. Como disse aqui a Damiana, olha só a Damiana, hein? A nossa tradutora, pesquisadora aqui, olha. O nosso grande cineasta do ABCD. Hashtag ABCD Polo de Cultura. Assina aqui a nossa querida Damiana. É isso aí. O nosso ABC da cultura. Vamos ver então o trecho do... Vamos. O trailer do documentário que vai passar aqui na EcoTV. E vamos ver La Plata. La Plata e Riui, enterros e guardados. Eu era professora de uma escola de pré e esse garoto era meu aluno. Um belo dia ele chegou pra mim e disse assim, professora, eu preciso falar com você. Eu tô com muito sono, eu não consigo mais dormir. Ele não me deixa dormir. Eu falei, mas ele quem? O vôzinho. Aí ele fala pra mim que ele tem um guardado, ele quer que eu descanse ele. Eu via aquele volto, sem cabeça. Um lençol branco. Eu via bem que é uma pessoa de pé, mas não via cabeça. Ele vinha reclamando e não dava pra entender o que ele falava. Toda noite vinha uma pessoa e chamava ele, derrubava ele da rede, né? Aí ele escreveu uma voz pra ele, falou assim, você, Bastião, levanta. E lá no pé daquela área que tem ali, defende o barraco de vocês, tem um enterro pra você, falou. Um espírito, ele me avisa, ele me dá a percepção que ali tem um tesouro. Ele precisa se libertar, eu não entendo isso. Eu posso estar libertando, mas eu posso agora estar sendo o próximo guardador desse guardado. É como se o mito, a saga, continuasse. Todas as pessoas com as quais eu conversei, elas argumentavam que esses enterros, esses guardados, esses tesouros, eles estavam aqui por conta desse episódio da Guerra do Paraguai. A maior guerra do Brasil, a mais cruenta que o Brasil participou, e a segunda maior guerra do continente americano, só pede pra guerra de secessão. Supõe-se que tenha morrido perto de 300 mil pessoas. Quando da invasão paraguaia, os bulbres, os índios, eles vieram avisando sobre as invasões das forças paraguaias. Então, todo o ouro, todas as moedas que essas famílias, porventura, tivessem, poderiam colocar em pote, em caixas de madeira, e enterrarem, e guardarem em locais seguros. O guardado, como dizem vocês, o guardado existe mesmo. E eu não tenho por que dizer que não existe. É uma ficção que não é uma ficção, é uma verdade. É real, porque tá aqui na minha mão. Muito bem, La Plata Ivig. Falei certo? Iviuí. Iviuí. É que é o nome em Guarani. Que coisa. Passará, já me falaram aqui, na próxima, dia 27, domingo, às 8 da noite. Aqui na tela da Soeco TV, então, quanto, quanto, qual o tempo desse documentário? Ele tem uma hora, uma hora e dez minutos e quatro segundos. Legal. E o nome, La Plata Ivigui, a gente não sabia como que era o nome lá em Assunção, lá no Paraguai. Porque a lenda é muito mais popular lá do que aqui. E o filme ia ser só no Brasil. Então, a gente filmou em sete cidades. Filmamos aqui em São Paulo, filmamos no Mato Grosso do Sul, em Bonito. E aí, depois, a gente resolveu ir para o Paraguai. Mas foi um filme de sopetão para tentar achar como que era o nome, né? E como que era a lenda, né? Na realidade, é a mesma lenda que tem no Mato Grosso do Sul, é a mesma lenda que tem no Paraguai. E aí, quando eu cheguei, a gente tinha feito o primeiro filme, esse que a gente conseguiu rodar bastante, que chamava O Guardado. E aí, eu cheguei lá no centro de Assunção, perguntava, O Guardado, que é aquele meu porto ruim, né? O Guardado, o Guardado. Ninguém entendia nada. E aí, de repente, uma pessoa chegou para lá e me disse, Mas você não deve estar falando em La Plata Ijuí? Eu falei, La Plata Ijuí, né? Porque é em Guarani, você fala com a garganta, né? Eu demorei, tipo, quatro meses para falar isso. Ijuí, uma coisa assim, eles falam assim. E depois eu perguntei para o taxista, o taxista conhecido, perguntei para o pessoal da rua, todo mundo conhecia a lenda. E a gente resolveu batizar o filme como La Plata Ijuí, que é o nome original, né? Que bacana. E em cima de uma, acho que de uma, de uns episódios aí da nossa história, Como disse ali uma das entrevistadas, um dos entrevistados, A Guerra do Paraguai, né? Que morreu de gente nessa guerra. E também tem muitas curiosidades, porque o Brasil, até então, ele não tinha exército. Não é? Ele tinha a Guarda Nacional, criada lá pelo Padre Feijó, que na época era o regente, Mas até ali não tinha um exército. E é realmente o que o pessoal disse. Ah, mandaram os negros, os índios, mandaram os escravos. E ainda teve aquela história do voluntários da pátria, que também foi outro absurdo, né? O pessoal não enxerga o direito, vai morrer na guerra. Quer dizer, vai lá, tem um problema, vai para... Encheram, encheram ódio de combatentes que não eram especialistas, não eram... Não eram gente do povo, né? E morreu gente demais. E, para você ter uma ideia... É um dos absurdos aí no nosso... É, foi uma guerra tão absurda que a... Eles mataram 75% da população do Paraguai. Não tinha homem lá no Paraguai. Tinha uma época... Tinha... Para você ter uma época... Tinha... Crianças de 13 anos, que o cara tinha 12 mulheres, assim. Não tinha homem. Devastaram o Paraguai. Sabe? E até hoje, o Paraguai sofre as consequências. E aqui para o Brasil também sofreu as consequências que, depois de 15 ou 20 anos, o Império quebrou. Verdade. Aí a República veio. Aí deram o golpe no Império, né? E foi ruim para todo mundo, sabe? E até hoje... É lógico que fomos bem recebidos lá no Paraguai. Fomos muito bem recebidos. Mas até hoje tem aquele ranço. O pessoal não engole direito. Até a arquitetura da cidade se conservou por causa da guerra. Porque não tinha dinheiro para fazer umas metrópoles que nem virou São Paulo, né? Então ficou quebrada. A cidade ficou quebrada. E... Um lado bom é que conservou toda a arquitetura antiga da cidade, né? Fez tudo isso e ainda tem a ponte chamada... Como é? A ponte da amizade? Não é isso? Não é a ponte da amizade? Que nome, hein? Não tem nada a ver com a... Não tem nada de amizade. Mas, ok. Vamos lá. A ponte da amizade, né? Detonaram o país lá, mataram, esquartejaram. Somos amigos, né? É, somos amigos. Deixa eu agradecer aqui também o Magno Camilo. Participando aqui do nosso Facebook. Talentosíssimo esse Marcelo Felipe, diz o Magno. O Magno é baixista da banda Pai Urso, que fazia as vídeos e exposições junto com a gente. E o Magno é um grande músico aí. Abração, Magno. Que legal, Magno. Bacana. Olha, o Luciano Santos. Lenda esse Marcelo Felipe Sampaio. Pessoal aqui, dando os parabéns, viu, o Marcelo, pelo seu trabalho. E daqui a pouco nós vamos mostrar aqui o... Eu ia mostrar... Eu ia... Eu acho que eu vou direto já ou não. Vamos mostrar antes. Porque eu tinha separado já o Heitor Dalia. Sim. O Heitor Dalia está com um filme muito legal que fala sobre crime ambiental. Tungstenio? Tungstenio. Tungstenio. Aí eu pensei, vou aproveitar que já estarei ao lado de um cineasta, mesmo que não seja o filme dele. Vamos divulgar o nosso cinema. E o tema é bem interessante. Se passa lá em Salvador, na Bahia. Trata de um crime... E é ambientado de um quadrinista, né? Não conhecia. A pessoa escreveu um quadrinho sobre este... Foi tirado de uma história de quadrinhos. E o Heitor Dalia fez o filme. Inclusive o roteirista é o... O Fernando Bonassi, que é o mesmo roteirista do La Plata e Rio I e do... Ele fez supervisão de roteiro do La Plata e Rio I e fez supervisão de roteiro do filme Mengele Eldorado Vivo ou Morto. Que legal. Supervisor de roteiro de dois filmes. Brodassa. É um cara que, tipo assim, que... É um mentor, você entendeu? Tudo que eu vou fazer... Bonassi, e aí, o que você acha? Ele sempre... É um cara que incentiva, incentiva. É um cara que incentiva e fala... Não, faz esse aí que... Eu lembro, ele escreveu na Folha, né? Escreveu na Folha. Ele tinha uma coluna chamada da Rua, é. Ele escreveu muito na Folha, eu lembro. Fez o roteiro do filme Carandiru. Carandiru é dele. Cazuza, da Sanda Vernex. E agora ele está com o carcereiro na Globo, né? Bem, bem lembrado. Vamos ver então uma dica de cinema. Está em cartaz, hein? Tuque Stênio, do Heitor D'Alha. Dá uma olhada. Segura, segura, segura. Você respeita a mulher que você tem em casa, viu? Você respeita, porque eu não gosto aqui de brincadeira. Eu não sou só e pega, caralho! É uma babade, corra, desculpa! Pensa que eu não sei o que você anda fazendo por aí. Safado! Vocês vão me ouvir. Lindo. Gostou? Covarde, safado! É tu babagem! A gente vai resolver isso em terra. Tá maluco, amizinho? Não vendeu maconha pra milico, porra? E como é que tu ficou amigo dele? Amigo. Amigo nada. Atira aqui, velho. Atira aqui, bora, herói. Bora! Mete bala, velho. Pô! Obrigado, velho. Fica ligado, velho. Os patrões até eu quebro você, meu irmão. O que é isso, bicho? Você tem a mão de sua vida, não tem? Polícia! Não veste! E depois disso vem o quê? Aquela batalha, não tem! E daí o que segue, devente? O que é que segue? Muito bem, então já está nos cinemas, em Tugstênio, e eu vou ver. Achei muito legal, trata da questão de crime ambiental, e no estilo ali meio, até umas cenas lembram um pouco Cidade de Deus. Sim, até na montagem, na montagem do trailer, tem essas cenas que param as cenas. Ah, e é muito legal. Eu acho muito legal, eu gosto muito de edições rápidas, assim, né? E aí é bem bacana, bem bacana, eu gostei muito do trailer, eu quero assistir. É, muito interessante mesmo. E olha, um terço, eu até notei aqui, um terço das áreas protegidas do mundo está em severo estado de degradação. Degradação, perdão. Degradação. Ou seja, estão acabando com o meio ambiente, eu não canso de falar isso aqui, alertar. As pessoas acham que não tem nada a ver, ah não, isso é papo de eco chato. Estão acabando com o meio ambiente, estão acabando. É, no Brasil, no mundo, uma falta de respeito, e com esse discurso aí do progresso, do desenvolvimento. Só que assim, por enquanto, que eu saiba, não dá pra você pegar um ônibus aqui e sair desse planeta e ir para outro, né? Sim, sim. Ah, não chegamos nesse ponto. Se não cuidarmos, não tem como, né? É difícil. Tem um grande exemplo aqui, o bairro de Eldorado, em Diadema, né? Que era um polo, um polo turístico na década de 50 e hoje está totalmente degradado, né? O Eldorado. O bairro de Eldorado, onde viveu o Mengeli, inclusive. Que é o nosso próximo assunto. Sim. É pra hoje nós vamos falar, é o que nós vamos falar agora, do recente trabalho do Marcelo sobre o Mengeli. Isso. Joseph Mengeli. É. Para o nosso telespectador que não sabe quem foi o Mengeli, por favor, olha lá, câmera 3 sua. Dá uma introdução, Marcelo. O Joseph Mengeli, ele foi um médico de Auschwitz, então ele era um cara que ele tratava os seres humanos, quando chegavam os prisioneiros, os judeus prisioneiros, eles tratavam os seres humanos como cobaias, né? E aí ele fazia várias experiências absurdas, assim. Então, por exemplo, acho que uma das mais absurdas, ele pegou gêmeos, pegou gêmeos e transformou gêmeos em siameses, né? Então, uniu todos os vasos e aí, por exemplo, chegava uma mulher no campo, ele fazia transplante de órgãos sem anestesia, assim. Era um monstro. Era um... Na realidade, ele era um psicopata, porque ninguém conseguia fazer. Era só um psicopata pra fazer um... esse tipo de coisa que ele fazia, né? E aí ele, quando acabou a guerra, ele fugiu, né? Com a ajuda da Cruz Vermelha e da Igreja Católica, ele foi pra... foi pra Argentina. Que tinha uma... tinha uma... Uma... certa... uma proteção, chamada Odessa, que protegiam esses nazistas, né? Tanto é, não foi só ele. Foi o Martin Bormann, que era o vice do Hitler, né? Foi o Adolf Eichmann, que foi o cara que fomentou o Holocausto. E vieram vários pra Argentina, né? A Argentina, ela não... a Argentina, ela não participou da Segunda Guerra Mundial. E ela, na realidade, a Argentina tinha um governo fascista que recebeu milhões em ouro pra cobertar esses nazistas, né? E o Mengele, ele conseguiu fugir durante muito tempo porque ele era um... a família dele era muito rica e dava subsídio pra ele também, né? E a ligação com o nosso ABC é por quê? É porque da Argentina, quando pegaram o Eichmann em 65, houve um sequestro. O pessoal de Israel sequestrou o Eichmann em 65 e o Mengele, ele tava com o nome dele... E ele tinha uma indústria farmacêutica com o nome dele na Argentina, sabe? Então ele fica... aí... olha, não tinha Facebook, né? Não tinha dinheiro, né? Mas na época não tinha comunicação, não tinha Facebook e... E aí a... não tinha essa comunicação que tem hoje, que você acha que todo mundo tira foto, essas coisas. E aí quando prenderam... quando sequestraram o Eichmann e o Eichmann foi julgado lá em Israel, ele fugiu pro Paraguai. E quem dava apoio pro Mengele no Paraguai era o Strostner, que era descendente de alemães e, tipo, deu apoio pra ele lá também. E aí é... o cerco foi se fechando enquanto ele, o pessoal do Serviço Secreto do Mossad, foi atrás dele e fugiu pro Brasil. Só que na época, no Brasil, o Brasil tava desfiliado da Interpol, na época, né? Não tinha Interpol aqui no Brasil. Então ele falou, pô, é mais fácil eu chegar no Brasil. Então ele veio pro Brasil e ficou durante praticamente 20 anos aqui. Aí ele foi pra Caieiras, ele foi... primeiro ele foi pro Paraná, depois ele foi pra Caieiras, morou 10 anos em Serra Negra. Ficou 10 anos em Serra Negra, mais ou menos. Depois ele veio pra Diadema. Em Diadema, ele foi na casa de um pessoal que acobertava ele, que era um pessoal da família Bossert. E aí ele, durante um passeio em Bertioga, os Bossert tinham uma casa em Bertioga, acidentalmente ele morreu afogado. O seu interesse, o seu interesse sobre esta figura histórica, foi o fato dele, começa o... Por ele ter passado aqui na região do ABC, como é que foi o start? Ó, pô, tem a ver comigo, morou aqui perto de casa, vou atrás, vou fazer o trabalho, como é que foi? É uma história engraçada, assim, né? É... a gente morava em Diadema, eu tinha 11 anos na época. E passou um... na época a gente só tinha o Supercine, que é um dos filmes que passavam sábado à noite, não sei se vocês lembram disso aí. Eu lembro. Passou um filme chamado Maratoman, né? Que chama Maratona da Morte. Bem na época que descobriram o caso Mengele. E a gente se reunia com... Desde a gente... sempre fomos apaixonados por cinema, né? E passou esse filme Maratona da Morte e tinha um personagem que era baseado no Mengele. Quem fazia o personagem era o Laurence Olivier, o grande ator. Aliás, o Mengele no cinema foi interpretado pelo Gregory Peck, pelo Charlton Heston. Tipo, eu acho que isso ajudou também a fomentar a figura dele. E nesse filme tinha uma cena que o Laurence Olivier, que era o Mengele, ele torturava o Dustin Hoffman, que era um personagem judeu, numa cadeira de dentista. Então ele torturava o cara com uma... Pra ele tentar, pra ele falar alguma coisa que ele queria falar, ele torturava o cara numa... Com aparelhos de dentista, né? E no outro dia, a gente ficava com as crianças lá. Ô, você viu aquele filme e tal? Aí um amigo meu falou assim, ó, você sabia que esse personagem desse cara morou aqui em Diadema? Eu falei, nossa, moleque de 11 anos, né? Fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E aí, tipo assim, foi passando... E aí, no mesmo tempo, eu já era apaixonado por cinema, né? Tipo, na realidade, a figura do Mengele veio pra mim através do cinema. Aí depois eu fui pesquisar a história, depois eu fui saber quem que ele era, assim. E depois eu fui saber por que ele era tão procurado, né? E aí, uns 10, quando eu comecei a trabalhar com cinema, é tipo, eu tive esse insight e falei, Cara, eu vou fazer um filme sobre essa história. Fui na casa do Fernando Bonassi e falei, pô, eu tô pensando em fazer um filme sobre o Mengele. Ele falou, não faz que eu te ajudo, sabe? Então ele já me deu aquele... E aí, tipo, na realidade, eu fui crescendo como cineasta fazendo esse filme. Então passei por... Tipo assim... Pesquisou tudo. Pesquisei tudo e as primeiras cenas são em VHS. E aí, sabe, que... E a gente descobriu também que em Diadema, no ABC, não tinha só o Mengele. Tinha vários ex-nazistas que vieram pra cá. Por exemplo, acho que pouca gente sabe que na ala 3 da Volkswagen trabalhou um cara chamado Paul Franz Stangl. Volkswagen. Na Volkswagen, em 67. Você vê a ideia. Toda vez que alguém fazia alguma coisa errada na fábrica... Era um alemão. Na realidade, ele era o... Toda vez que alguém fazia alguma coisa errada na fábrica, ele olhava pro cara e ele falava assim... O Eutanásia se esqueceu de você. E o pessoal, nossa, que cara esquisito, né? Passou-se o tempo. Anos depois, descobriu que esse Paul Franz Stangl era o chefe do campo de concentração de Triblinka. Trabalhando na ala 3 da Volkswagen. Ele foi denunciado pelo gerro dele. Então, a gente tinha... E também tinha um outro nazista muito procurado aqui chamado Gustav Wagner. Que era o subcomandante do campo. Então, tava todo mundo no ABC. Tava o Mengele, tava o Wagner, que era muito procurado também. E o Stangl, que é o... Ele veio com o próprio nome e era chefe da ala 3 da Volkswagen. E como que o Mengele, ele era aqui na... morando aqui? Não, ele era um... ele era disfarçado na figura do bom velhinho. Era um cara que... Ah, ele era o bom velhinho. Era o bom velhinho. Que todo mundo gostava. Era um cara que todo mundo gostava. Ele era um cara que não arrumava briga com ninguém, sabe? Ele era um cara que fazia o meio de campo. Pô, ô, boa tarde. Sabe? Me cumprimentava. Tanto é, quando estourou o caso, teve uma empregada que morava na casa dele, ele falava que não dá pra acreditar que é a mesma pessoa. Sabe? Era uma outra... Era o médico e o monstro. Tanto é, no meu filme, o Eldorado, tem um capítulo chamado Doutor Jackal e Mr. Hyde. Então, eram duas pessoas. Ó, eu vou pedir uma... Fiz um sinal aqui para o Eric. Vou pedir, por favor, amigão. Temos umas imagens. Algumas imagens. Você criou uma página. Sim, criei uma página no Uli. Chamada Eldorado Nengli Vivo ou Morto. Nengli Vivo ou Morto. Olha, e tem essas imagens lá. É. Essa imagem... Que você comentasse, senhor Marcelo. Essa imagem, a primeira imagem que tem dos desenhos é a imagem do Dr. Vilmes Roberto Teixeira, que foi um dos... Um dos... Que teve várias equipes, né? Teve várias equipes. Então, ele chefiou a equipe internacional. A outra imagem que tem, que mostra o Dr. Daniel Romero Munhoz, que foi o médico responsável pela identificação. Eles estão segurando a bacia do Mengli, né? Aí, né? Que, na realidade, ele sofreu um acidente de moto. Tá na ficha dele da SS. Ele sofreu esse acidente de moto e teve essa fratura de bacia, né? E tudo isso pra comprovar que era realmente ele. É, que era realmente ele. Tem várias teorias da conspiração também que falam... Esse é o Dr. Daniel Romero Munhoz, a gente no dia da gravação. Tem várias teorias da conspiração que falam que esse Mengli de Diadema não era o Mengli. Diz que ele fugiu para os Estados Unidos pra ele... Para os americanos usarem todas as... Ele passou todas as experiências macabras que ele fez. Por hoje, não pode fazer experiências com o ser humano, né? Então, para os Estados Unidos usar. Então, diz que a indústria farmacêutica tomou toda... Tipo assim, pegou todas as experiências que ele fez. No campo da conspiração. No campo da conspiração. Esse é o Dr. Marco Antônio Veronese, que auxiliou o Tuma, né? Foi no dia da entrevista lá na casa dele. De novo lá que você tinha comentado. Sim, sim. Aí tem a... Ou seja, cientificamente está provado... Cientificamente está provado que era ele. Era ele que morava aqui na... Mas o filme também aborda todas essas teorias conspiratórias, né? Inclusive... Mas você também traz isso. Trago isso no filme. A gente entrevistou o Ben Abraham, né? O Ben Abraham é o cara que mais falava que o Mengli não era o Mengli. Que esse Mengli tinha sido preso pelos americanos e aí colocaram sósia lá em Diadema, sabe? No ABC. E que o verdadeiro Mengli foi morto em 1992. É a segunda teoria dele, né? E aí é... Ele acreditava muito nisso. Tinha provas, sabe? Mas é... E o filme também bate essas provas, né? Tipo assim, ele fala a altura, né? A altura do Mengli. Como que... Ah, um metro e setenta e quatro. E aí a gente vai atrás dessas... Um trabalho. Teve um trabalho de pesquisa pra saber que era ele mesmo, sabe? A primeira vez que eu entrevistei o Ben Abraham, ele era um cara tão carismático, ele é falecido faz pouco tempo, que eu realmente acreditei que o Mengli de Diadema não era. Porque de tanto que ele fala, que ele afirmava, mostrava documentos, lóbulos da orelha, nariz, sabe? Testa. Então a gente... Eu cheguei a entrevistar até um cirurgião plástico, o doutor Ishida, pra... Trabalho bem amplo, hein? De pesquisa. Que legal, viu, Marcelo? Olha, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Nos conhecemos recentemente, através aqui do nosso amigo Alexandre Barazino, que inclusive está aqui. Está aqui conosco, aqui nos acompanhando aqui no nosso estúdio. Artista plástico que participou. Ele fez toda a parte gráfica dos desenhos do La Plata. Do La Plata, lá. Sim. Olha, tem muito assunto para conversar aqui com o Marcelo, não vai dar tempo, infelizmente não vai dar tempo. Vamos ver aqui um horário maior para falar só de cinema, de cultura, de arte, aí vamos poder falar com mais calma. Sim. Certo, Marcelo. Mas olha, como eu faço com todo convidado, por favor, aquele seu poder de corte agora, né? Não é de síntese. O cineasta, muito corte, né? Sim, muito corte. Para resumir, grava três horas, eu imagino, cinco horas de gravação tem que virar vinte minutos. Você sabe que o filme Apocalipse Now, de cada minuto que entrou na montagem final, eu acho que, tipo, gravaram um minuto, noventa ficou fora. Se pegasse a película inteira, dava para dar a volta na terra, sabe? E aí é... Faz parte, né? Faz parte. Resumir. Faz parte. Mas, Marcelo, fica à vontade e olha lá. Câmera 3 é sua. Eu queria agradecer aqui, o pessoal aqui da TV, aqui. Assistam o documentário La Plata e Rio I, em termos de guardados, que eu dirigi junto com o meu amigo Paulo Alvarenga, que mora no Mato Grosso do Sul. E o que eu tenho a dizer para vocês, sigam os seus sonhos e fiquem muito próximos do que vocês gostam. Se você gosta de cinema, fica próximo do pessoal que curte cinema, que está junto. Se você gosta de música, fica próximo das pessoas que gostam de música. E é isso aí. Acho que a gente está no Brasil, as coisas são... parecem ser um pouco difíceis, mas na realidade não é. É difícil na nossa cabeça, né? E para a gente fazer um... e fazer... ser cineasta no Brasil e você fazer filme, essas coisas. Fazer filme tanto quanto música é muito prazeroso. Então, para mim, eu fico muito feliz de estar aqui e fiquem próximos do que vocês gostam. Marcelo Felipe Sampaio, muito obrigado. Obrigado, eu. Até a próxima. Até mais. E domingo agora, hein? Dia 27, às 8 da noite, aqui na tela da Sué com TV. Um ótimo final de semana. Fiquem em paz. Um grande abraço e até segunda-feira. Valeu. Um grande abraço e até a próxima.